Mulher encontra os pais e o marido mortos dentro de casa. Quem tá aí, ô Garrafa? Tá Laís de Araújo. Laís, oi Laís, e como vai você, Laís? Crime terrível, hein, Laís de Araújo. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Pois é, esse crime é um mistério na cidade de Agudo, cidade com pouco mais de 37 mil habitantes aqui no interior de São Paulo. Esse crime aconteceu na última sexta-feira, quando a mulher chegou na casa dos pais e os encontrou mortos, um em cada cômodo, a facadas. Na casa também estava o marido dela, também morto, a facadas. A polícia segue com a investigação desse caso, Datena, mas ainda segue sendo um mistério lá na cidade. A polícia trabalha com... Pode ser um caso de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte que tenha sido mal sucedido, ou pode ser um caso também de homicídio por vingança. Não se sabe, a polícia segue investigando esse caso. É, e tem que investigar mesmo, que é misterioso o caso. Pode ter sido uma tentativa de roubo, que quando não dá certo, eles matam, né? Não matam os senhores e senhoras de 100, 84, 90 anos, como aqui em São Paulo. Matam no Brasil inteiro. E Agudos não é uma cidade tão grande assim. Pior que esse tipo de crime chegou até no paraíso, que era o interior. As pessoas falavam assim, ah, quando eu me aposentar, vou mudar para o interior para ficar numa boa, vou mudar para a praia para ficar numa boa. Que nada! Esses malditos atuam em qualquer lugar do Brasil. Obrigado, então, Laís. Fomos...